Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 29 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim. Segunda-feira, dia 29 do ano de 2021. Uma boa aula! Olá crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar a atividade da nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, vocês vão estar utilizando o livro de língua portuguesa, que é esse que o professor colocou aí na tela para vocês, tá? Olha aqui, ó. Aprender juntos língua portuguesa. Então você vai pegar o seu livro didático, tá bom? O professor vai colocar a foto da atividade, então você acompanha aí a orientação, tá ok? O macaco perdeu a banana. Então acompanha a leitura do professor, tá bom? O macaco foi ter com o ferreiro e pediu que viesse com o machado cortar o pau. Ferreiro, traga o machado para cortar o pau que ficou com a banana. O ferreiro nem se importou. O macaco procurou o soldado, a quem pediu que prendesse o ferreiro. O soldado não quis. O macaco foi ao rei para mandar o soldado prender o ferreiro, para este ir com o machado cortar o pau que tinha a banana. O rei não prestou atenção. O macaco apelou para a rainha. A rainha não ouviu. O macaco foi ao rato para roer a roupa da rainha. O rato recusou. O macaco recorreu ao gato para comer o rato. O gato nem ligou. O macaco foi ao cachorro para morder o gato. O cachorro recusou. O macaco procurou a onça para comer o cachorro. A onça não esteve pelos autos. O que quer dizer isso? Ela não concordou. O macaco foi ao caçador para matar a onça. O caçador se negou. O macaco foi até a morte. A morte ficou com pena do macaco e ameaçou o caçador. E este procurou a onça que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que correu o rato, que quis roer a roupa da rainha, que mandou o rei, que ordenou o soldado, que quis prender o ferreiro, que cortou com o machado o pau de onde o macaco tirou a banana e comeu. Olha a história. O macaco recorreu a um monte de pessoas e também bichos para ajudar ele. E ninguém quis parar para ouvir ou dar atenção ou querer ajudar. Até que ele encontrou a morte. A morte, com pena, foi ameaçar os outros. E estes, com medo da morte, que ela foi até um pouco grosseira para eles ajudar o macaco, foi lá e todos deram o seu jeitinho para poder ajudar o macaco. E no final, o macaco comeu a banana. Aqui nós podemos tirar uma seguinte lição, né? Que nossos objetivos, nós temos que tentar. E tentar, uma hora vai dar certo, não vai? Que bom que deu certo aí para o macaco, né? Ele pegou a banana e, ó, comeu essa banana. Então, vamos aí responder algumas perguntinhas a respeito desse conto. Na página seguinte do livro, na página de número 100, tem algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Peça ajuda aí ao papai, à mamãe ou ao responsável para estar te mostrando e fazendo a leitura, tá bom? Número 1. Quem é a personagem principal desse conto? A personagem principal é a que mais aparece na história. Então, você vai marcar com um X aí no quadradinho. Nesse primeiro quadradinho, tá dizendo que o primeiro personagem é o macaco. No segundo quadradinho, tá dizendo que a personagem principal é a rainha. E o terceiro quadrinho, tá dizendo que a personagem principal é a morte. Qual que é o personagem principal da historinha? Número 2. A quem a personagem principal pediu ajuda primeiro para recuperar a banana? Lá no comecinho do conto, o macaco, ele recorreu a quem? Primeiro, ele foi falar com o ferreiro ou ele foi falar com o soldado? Então, você vai marcar o X. Se ele foi falar primeiro com o ferreiro, marca no primeiro quadradinho. Se ele foi falar primeiro com o soldado, marca o X no segundo. Tem que lembrar da historinha, tá bom? Crianças, logo abaixo aí, tem uma perguntinha. A primeira tentativa do macaco de pedir ajuda deu certo? Quando ele vai pedir ajuda, a primeira pessoa, que era o... Isso, que era o ferreiro. Essa primeira tentativa dele deu certo? Se deu certo, você vai escrever sim aí, a palavrinha sim. Se não, você vai escrever que não, né? Número 3. Ao saber do problema do macaco, o que a morte sentiu? Marque a resposta com o X. Você vai marcar um X no quadrinho. No primeiro quadrinho, tá falando que a morte sentiu raiva. No quadrinho do meio, tá falando que a morte sentiu pena do macaco. E no terceiro quadrinho, tá dizendo que ela sentiu alegria. Então, lá na historinha diz o quê? Quando chega lá na parte da morte, ela ficou com raiva, com pena ou com alegria. Você vai marcar um quadrinho aí, tá bom? Número 5. Que situação se repete várias vezes no conto? Complete a resposta com as palavras do quadro. Então, a resposta tá aqui, ó. Você vai completar com essas palavrinhas. A primeira palavrinha. Ajuda. A segunda. Atenção. A terceira palavrinha. Macaco. Então, aqui, ó. O... Aí, você vai colocar a palavrinha aqui. Uma dessas três. O... O quê? Pede. Pede o quê? Isso. A palavrinha tá aqui, né? O professor vai deixar vocês fazerem. Mas, ninguém lhe dá, dá o quê? Aí, você vai preencher aqui também, tá bom? Então, você vai preencher aqui, esses três espaços, essas três linhas com a palavrinha correta aí, tá bom? De acordo com o que aconteceu na história. Quem pediu o quê? Quem pediu ajuda, né? Teve atenção? Então, vocês vão preencher aqui essa frase, tá? Número seis. Você acha que as personagens poderiam agir de forma diferente com o macaco? Será que eles deveriam ter ajudado o macaco, ao invés de fingir que não tava ouvindo, ou não ter dado atenção? Então, você vai, depois, contar para o professor, tá bom? Pra finalizar a atividade de hoje, vocês têm aí, na página 101, a atividade 7. Recorte as imagens da página 263. Então, lá no final do seu livro, tem uma folha de material de apoio. Tá lá na página 263. Lá no final, vai lá no final do livro. Tem uns materiais pra você recortar. Aí, tem uma página, que é a página 263, que tem esse material de apoio aqui, ó, pra atividade. Tá vendo aqui embaixo? Tá bem aqui embaixo, ó. Tem a figura do cachorro, do rato, do caçador, do rei e do ferreiro. Então, vocês vão ir nessa página e vai ter que recortar cada figurinha dessa, tá bom? Então, eu peço novamente ao papai e à mamãe que ajudam o filho de vocês, tá? Recorte as figurinhas pra poder estar fazendo atividade lá da página 101. Então, aqui na página 101, o que vocês vão fazer? Recortou os personagenzinhos. Estão aqui, ó, já cortado, certo? Vocês vão colar esses personagens na ordem que eles aparecem na história. Então, no início aí do conto, o macaque, ele perde a banana, ela cai no oco do pau. O que que ele faz? Logo em seguida, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do ferreiro. Então, se ele for atrás do ferreiro primeiramente, vocês vão pegar aí a figurinha do ferreiro. Tem que pegar aqui, o ferreiro tá aqui, ó. Quem que é o ferreiro? O ferreiro é a pessoa que trabalha consertando ferro, né? Então, vocês vão pegar essa figurinha e vai colocar ela no primeiro quadrinho aqui, ó. Tá? Vai colar aqui. Depois que ele procurou o ferreiro, o macaco foi atrás do soldado. Depois do soldado, ele foi atrás de quem? Aí, aqui tem um espaço pra vocês colarem qual foi o próximo personagem que ele foi atrás, tá? O professor vai colocar aí pra vocês, crianças, um vídeo, né, desse conto pra vocês verem aí os fatos que foram acontecendo. Passo a passo pra auxiliar vocês nessa tarefinha aqui, tá? Atividade 8. Na atividade 8, você vai pintar aí a imagem, né, a carinha que mostra como que você sentiu ao ouvir esse conto, essa historinha. Se você se sentiu triste, você vai pintar a primeira figurinha. Se você ficou pensativo, por que que as pessoas não ajudaram o macaco, por que que os bichos não ajudaram esse macaco, você vai pintar essa figurinha do meio. Ou se você ficou alegre, né, que no final deu tudo certo pro macaco, você vai pintar a terceira figurinha, tá bom? Crianças, então façam a atividade, tá? Terminando de fazer a atividade, peça ao papai ou à mamãe ou o responsável por você pra estar enviando a foto da página do livro respondido para o professor. Tá bom? Professor lembra também que para os alunos da turma C, essa semana tem que estar fazendo a provinha. Tem que estar pegando a prova na escola, terminando de fazer, tem que devolver na escola para o professor corrigir, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana de estudos e até a nossa próxima aula.